Fala pessoal, tudo bem? Felipe aqui do site maisorquídeas.com O dia hoje está recheado de planta, tem planta adulta de porte pequeno, tem promoção de cataceto negra Tem planta de porte grande também, algumas plantas que tem muito tempo que não aparecem no catálogo Então aproveita, e eu vou avisando que o link está tudo aqui embaixo, todos os links das plantas de hoje Estão aqui embaixo para você poder colocar no seu carrinho de compras e fazer aquele pacote com orquídeas muito legais E se você tiver dificuldade, você pode comprar também pelo WhatsApp que aparece aí na tela Vamos lá ver tudo que veio hoje? Pessoal, começando as promoções de hoje com essa planta aqui que é super comum Uma planta bem comum mesmo, que é um Cidium Aloha Chuva de Ouro Exemplares em floração, eu vou deixar para vocês aí a foto da floração dela na tela e o valor Veio muito baratinho, as plantas são adultas e para quem é iniciante é uma ótima oportunidade de começar no cultivo de orquídeas Porque elas são realmente muito, mas muito fáceis de cultivar Então está aí, chuva de ouro, planta de cultivo muito fácil Entrando no catálogo, veio com um preço excelente, são poucas unidades Pessoal, mais uma planta muito legal que chegou no catálogo, que fazia bastante tempo que não vinha É a Odontocidium catatante Gente, olha o tamanho dessa planta, ela está realmente muito grande Bulbos bem formados, planta bem saudável Ela é entre vaso, planta e haste, aí deve estar com um metro de altura mais ou menos Para quem gosta de planta de porte grande, uma floração laranja linda demais Todos os exemplares que chegaram estão em floração, então eles vão sair daqui em floração Lembrando que a floração tem chance de abortar no transporte Mas a gente vai embalar aí com o maior cuidado possível para minimizar a chance de abortar a floração Aproveita, todas vierem em floração, planta linda demais, floração laranja Para quem gosta de planta de porte muito grande, que cresce bastante, forma tolceira É uma ótima opção aí a catatante, tá? Link para comprar está na descrição ou se preferir, manda mensagem no WhatsApp que está aí na tela Pessoal, mais uma orquídea em floração de porte bem grande Essa daqui no caso é a Red Wasp Aromatic Olha o tamanho que está isso aqui, gente Eu estou até afastando o celular para pegar ela inteira, tá? As folhas aí, entre bulbo e folha devem ter uns 40, 50 centímetros fácil, tá? Ela é uma planta que tem uma floração linda demais O nome dela traduzido é uma Vespa Vermelha, né? Por isso ela tem esse nome, por conta da floração que eu deixei aí na tela para vocês verem E ela é uma planta muito perfumada, gente Ela tem uma flor relativamente grande em relação a outras Oncidions e Híbridos aí, tá? Linda planta, fazia bastante tempo que não vinha também Está disponível para vocês aí no catálogo, tá? Está baratinho, deixei a foto da floração e o preço aí na tela É só clicar no link na descrição ou mandar mensagem no WhatsApp Para você poder garantir a sua Pessoal, mais uma orquídea lindíssima Essa daqui é a Celogine Pandurata Uma outra planta de porte grande que não pode faltar na sua coleção, tá? Celogine Pandurata, gente É uma planta que ela tem uma floração verde e preta Linda demais do jeito que está aí na tela, tá? Aproveita, chegaram seis vasos Ela é muito fácil de cultivar Ela gosta do ambiente um pouco mais sombreado Um substrato que retém um pouco mais de umidade E ela está linda demais, tá? Uma característica da Pandurata É que ela tem tendência a perder as folhas nos bulbos antigos, tá? Então todas elas vieram assim com alguns bulbos desfolhados Mas a floração é um espetáculo e ela é muito fácil de cultivar Vou deixar o valor para vocês aí na tela Dá para comprar no WhatsApp que está aí na tela Ou então no link que está na descrição do vídeo Pessoal, chegou mais um lote da belíssima Brácia Marrom Olha que planta linda, gente A floração é um espetáculo O vegetal está muito bonito Planta fantástica para você ter na sua coleção, tá? Ela está barata, gente Elas vieram assim encorpadas, tá? Vieram bem encorpadinhas, tá? Quem for comprando primeiro vai recebendo aí os maiores exemplares, tá? Cultivo fácil, não tem segredo Dá até para dividir as plantas, viu gente? Ela vai no vaso e vai com identificação E por incrível que pareça O valor é esse aí que está aí na tela, tá? Aproveita Brácia Marrom Entrando mais uma vez no catálogo Com o lote mais bonito ainda do que o anterior Mais uma aí, gente Essa daqui é a Belar Snow Blind Linda demais Vou deixar a foto da floração aí na tela A planta fantástica Não pode faltar na sua coleção, tá? Gente, vieram seis vasos só Os seis vieram em floração E a planta está nesse padrão Ela não está grandona, mas está bem cultivadinha Está verdinha, está bonita, tá? A floração dela é essa aí na tela, tá gente? Ela é essa foto aí Eu mesmo tirei no produtor hoje Aproveita, gente Belara Snow Blind Seis vasos disponíveis Está baratinho também Aí, gente Essa daqui é uma Ondontocidium No caso é a Ravencente Sweet Baby Olha que planta bonita, gente É uma planta de porte médio para grande já Elas vieram em floração A gente vai mandar para vocês em floração Lembrando que sempre tem a chance da floração Abortar no transporte, tá? É uma planta muito perfumada Ela parece orquídea chocolate Mas tem um aroma e a floração diferente Linda demais Fácil de cultivar Pode plantar na árvore Que vai que vai, tá? Chegou seis vasos dela Todos em floração Para quem gosta de orquídea perfumada E para quem é iniciante Quer começar com uma orquídea fácil Essa daqui É a orquídea ideal para você Pessoal, olha só o que chegou hoje para a gente Isso aqui é muda de Catacetum negra Fred Clarkiara After Dark, tá gente? É uma planta que vai demorar mais ou menos Uns dois anos para a primeira floração Ela veio maior do que os lotes anteriores E a gente está fazendo essa planta A preço de custo para vocês aproveitarem Só que só veio 24 vasos Parece muito Mas vai acabar rapidinho Ela está pelo valor de R$34,90 É o preço de custo, tá gente? De custo Então a gente trouxe para poder agradecer O carinho de todos vocês E eu recebi muitas mensagens do pessoal Que queria comprar as Catacetum negra Que vieram em floração E não dava Porque ela é um pouco mais cara E tal Então a gente fez um negócio Com o produtor aqui Ele mandou essas aqui Para a gente colocar para vocês A preço de custo É a Fred Clarkiara After Dark Essa é a floração dela Que está aí na tela Planta linda demais Tá bom, gente? R$34,90 apenas Cada uma Tem 24 vasos disponíveis Gente, corre E entra lá no site Que vai acabar rapidinho Pessoal, isso aqui É a Drácula Eritrochete Conhecida também como Orquídea Cara de Macaco Olha que planta encorpadinha linda Tá, gente? Ela é uma planta Que tem a folhagem sensível Então ela tem uma Ou outra marquinha Na folha Como vocês estão vendo aí E a floração dela Promete essa Que está aí na tela Planta adulta já Tem marca de haste anterior Tá vendo? Já teve haste antes aí Então está aí Você que estava procurando Orquídea Cara de Macaco Está aí pra vocês A Drácula Eritrochete Planta linda demais Que não pode faltar Na sua coleção Essa tem um cultivo Um pouco mais sensível Tá, gente? Ela gosta de um cultivo Mais fresco Mais sombreado E mais úmido Tá bom? Linda demais Seis vasinhos Só chegaram hoje Olha a tolceira De Mazdevalha Que chegou hoje, tá? Essa daqui É a Mazdevalha Naranja Olha que coisa linda Gente, vou deixar a foto Da floração dela aí Na tela E o preço Você vai levar uma tolceirinha Dessa mini orquídea Por esse precinho Que está aí na tela Linda demais, né gente? Olha que espetáculo Assim como a Drácula Ela tem a folhagem sensível E ela acaba dando Uma ou outra manchinha Nas folhas Como vocês estão vendo aí Mas ela está muito encorpada Ela gosta de um cultivo Mais sombreado Mais úmido E um clima Um clima um pouco mais fresco Tá? No clima quente É mais difícil De cultivar Tá? Aproveita Seis vasinhos Só chegou E todos eles chegaram Assim bem encorpados Gente Pessoal Chegou Esse espetáculo aqui É só um vaso Tá gente? Esse aqui é o vaso Ela é uma híbrida De Lélia Alaori Gente Linda demais A planta É sementeira Gente Então esse é o terceiro vaso Que está vindo Os outros dois vieram Em cores diferentes O outro era mais amarelo O outro era mais rosa Esse aqui é um amarelo Bem clarinho Linda demais Pessoal Olha a forma Da floração dessa planta É uma planta de porte pequeno Como vocês estão vendo aí no vídeo E ela está em floração No momento Só tem uma Gente Quem entra lá e comprar Vai receber Exatamente esse exemplar aí Aproveita que a plantinha Está linda demais Bem cultivadinha E para quem gosta De plantas de porte pequeno Ela é ideal Tá? Uma unidade só O valor está aí na tela O link está na descrição Do vídeo Pessoal Bubofilum Que faz anos e anos Que não dá as caras por aqui Essa daqui no caso É a Bubofilum lobby Ela está em floração Vou deixar a floração detalhada Para vocês aí na tela Planta adulta Ela não tem aquele cheiro ruim Que normalmente As Bubofilum tem Planta de porte pequeno Ela gosta de um cultivo Mais úmido E sombreado Planta muito fácil De cultivar Linda demais Gente Uma das Bubofilum Mais legais Que a gente trouxe Nos últimos tempos Vou deixar o link Aqui embaixo Na descrição do vídeo A floração dela É essa Que está aí na tela E detalhe O labelo dela É móvel Ele fica balançando Ali Que é uma forma De ela atingir A chamar O inseto Polinizador É fora do comum Flor grande Ela dá encaixos É um espetáculo Muito legal Uma das mais legais Que chegaram No lote das purpuratas Está acabando Também O produtor está esgotando O lote Então não vai ter Por muito tempo Essa variedade Está baratinho E vale a pena esperar Porque a gente sabe Que é difícil Arrumar purpurata De qualidade Com um precinho bom Linda demais Gente Floração aí na tela Para vocês Aproveita Últimas unidades Pessoal Mais uma lélia Rarinha Está bem rarinha Essa daqui É a lélia zip Olha que vegetal bonito Está brotando É uma planta Que vai demorar 12 a 18 meses Para a primeira floração A floração dela É essa Que está aí na tela Bem diferente Bem bonita Uma planta também Que vai sair do catálogo Tá gente Restaram 6 vasinhos só Então quem gostou Já clica aí Garante o seu Lélia zip Planta rara Entrando aí no catálogo Também Aproveita Que hoje está tendo Algumas lélias Muito bonitas E plantas difíceis De encontrar E essa é uma dela Aí pessoal Mais uma lélia rara Essa daqui É a lélia conte Gente Linda demais Tá É uma planta Bem difícil de encontrar Na verdade Eu não vi ela Em lugar nenhum Que não fosse Desse produtor aí Também não vai ter mais Por muito tempo Ele está esgotando aí A produção Dessa purpurata conte Tá Ela é uma planta Que já está brotando Ela vai demorar Mais ou menos aí Uns dois anos Para a primeira floração E vale a pena Porque é uma planta Realmente muito difícil De encontrar E você tendo ela Na sua coleção Dificilmente você vai conhecer Uma outra pessoa Que tenha também Aproveita gente Tá baratinho Muda de excelente qualidade Muda de excelente qualidade Muito bem cultivada E uma planta Muito difícil de encontrar Pessoal Essa próxima lélia É muito legal Que é a lélia Vercauseri É uma muda pequena Vai demorar mais ou menos Uns dois a três anos Para vir a primeira floração Planta muito legal E ela tem esse labilo azulado Tá aliás E essa foto Que eu tirei aí Eu tirei da própria matriz Do produtor Uma planta De porte grande Uma planta Que tem flores grandes Dá flor em cacho Muito legal Vale a pena esperar Para ter esse espetáculo Aqui na sua coleção Tá Então tá aí para vocês Lélia Vercauseri Também entrando aí No catálogo Das lélias Em promoção Pessoal Mais uma muda aí Linda Que é da lélia Purpurata carnea Essa daqui também Essa foto da floração Eu tirei direto lá Na estufa do produtor Tá Ela é lélia De flor branca Bem branquinha Com o labelo Bem vermelhinho Gente Dá um espetáculo Fantástico Tá Essa lélia carnea Vai demorar mais ou menos Uns dois a três anos Para a primeira floração Plantas bem saudáveis Vão no vaso Vão identificadas E é mais uma lélia Para você poder colocar Aí na sua coleção Tá Aproveita Coloca na sua coleção A lélia purpurata carnea Porque a floração É realmente um espetáculo Mais uma purpurata Essa daqui também Dois a três anos Para vir a primeira floração E ela é a rubra Cruzada com sanguínea Tá muito bem Enraizada Muito bem cultivada Uma planta de coloração Forte Para quem gosta De planta de cor forte Já bem mais avermelhada Um rosa avermelhado Linda demais Planta fantástica Uma coloração diferente Também difícil de encontrar E também está em promoção O link para comprar Vai estar aqui Na descrição do vídeo Entra lá E garante a sua Lembrando que você pode Levar várias No mesmo frete Tá Aproveita pessoal Pessoal Mais uma catileia Híbrida Bem bonita A floração fantástica Essa daqui no caso É a Riff Red December Uma planta que tem Uma floração vermelha Intensa Ela está em floração Tá vendo os botões aí Só que essa planta Ela tem algumas Avariazinhas no cultivo Vendo Alguma folhinha ou outra Desidratada E uma manchinha ou outra No bulbo Tá As plantas estão saudáveis Mas ela tem esses detalhinhos aí A floração é um espetáculo Muito bonita É uma cor Vibrante Um vermelho muito forte Também está super baratinho Até está mais barato Por conta das avarias Que ela tem Tá Chegou seis vasinhos dela Os seis estão em floração Gente Para quem gosta de orquídea De cor forte Essa daqui é uma ótima opção Tá O link vai estar aqui Na descrição do vídeo Ou se você preferir Você pode comprar também Pelo WhatsApp Que está marcadinho aí na tela Pessoal Mais uma plantinha linda demais Que chegou É a Burana Beauty Adulta Gente Olha que coisinha linda Tá É uma planta de cultivo Muito fácil Ela tem a floração perfumada Eu vou deixar aí na tela Para vocês O detalhe Da floração dela Porque é muito bonita Ela tem uma floração Amarela Com vermelho E ela está em floração Linda planta Não pode faltar na sua coleção Uma catileiazinha De porte baixo Muito bem cultivada E uma planta Que está com um preço Fantástico Aproveita E leva para a sua coleção A Potinara Burana Beauty Que está sensacional Vira aí pessoal Quanta coisa legal Os links estão todos Aqui embaixo Não esquece também De participar Dos nossos grupos Do WhatsApp Para pegar as promoções Sempre em primeira mão Tá bom Queria agradecer O carinho de todos vocês Forte abraço E até mais 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 E até mais